Vamos, vamos lá, vamos lá comigo, com o termo é impossível, mas Deus pode. Quero que você preste atenção nesta letra, que tem pessoas que estão aqui esta tarde, estão passando por problemas e acham que ninguém vai falar a resolver. Deus pode resolver os seus problemas. É preciso nos entregar na mão de Deus, já que Ele faça o impossível para você. O possível é para nós, mas o impossível é para Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Todos veem minha dor O meu clamor parece não se ouvir A multe não tenta me impedir O impossível se és o meu clamor O meu vidro de socorro parece um alto e fim E o meu sorriso não se vê mais É impossível, mas nos pode lugar O quadro da minha história Mas o que peço sei que podes fazer Sobre os meus braços descansar Todos veem minha dor O meu clamor O meu clamor parece não se ouvir A multe não tenta me impedir E o impossível se és o meu clamor E o meu clamor Eu vi meu clamor Teu brilho de socorro parece não ter fim E o sorriso não se vê mais E por medo não tenta me errar E não deixá-lo vir Se meu milagre é o cançá Pois o meu possível é impossível Mas Deus pode mudar O quadro da minha história Mas não me peço, sei o que podes fazer Sobre os meus braços descansar É impossível, mas Deus pode mudar O quadro da minha história Mas não me peço, sei o que podes fazer Sobre os meus braços descansar O silêncio que tu não expulsou Eu adoraria para ti Tua virtude hoje me alcançou Posso mudar a sonhar Posso mudar a sonhar Se meu milagre é o cançá E não deixá-lo vir Se meu milagre é o cançá É impossível, mas Deus pode mudar Mas não me peço, sei o que podes fazer Sobre os meus braços descansar Se meu milagre é o cançá Mas não me peço, sei o que podes fazer Sobre os meus braços descansar Se meu milagre é o cançá Se você vem buscando a vitória Se você vem buscando o impossível Se você vem buscando o impossível É impossível, mas Deus pode mudar Não me peço, não me peço, não me peço Se meu milagre é o cançá É impossível, mas Deus pode mudar Não me peço, não me peço E a sua vida Senhor, muito obrigado por esse valor Palmas de Jesus